Música O Bruscão engatou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B. Acompanhamos o treino dos atletas que não atuaram ou que atuaram com pouca minutagem diante da equipe do Sub-20. E também conversamos com o Vaguinho Dias a respeito do último jogo e da expectativa do próximo jogo diante do CSA. E também com o Thiago Huck, técnico da base, sobre essa experiência de fazer um jogo de treino diante do Bruscão. Acompanhe o Bruscão News aí. Música 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 Muito bem torcedores. Conversamos aqui com o Thiago, técnico do Sub-20 do Bruscão. Thiago, queria que tu passasse para o torcedor a importância desse jogo aí com a equipe profissional do Bruscão, né? E também a sequência de jogos aí do Sub-20 aí para o catarinense. Então, é importante para os meninos pegarem a experiência, a rodagem, se sentir integrado bem dentro do clube. É um intercâmbio sempre interessante, né? E sobre a sequência dos nossos jogos, né? A gente tem em Ercílio, no próximo dia 12. E no sábado seguinte a gente já tem o Concórdia, duas finais para a gente. Precisamos... ainda depende só da gente. Duas vitórias a gente encaminha a nossa classificação aí para a semifinal do Sub-20, que é o nosso objetivo. Alguém, queria que tu passasse para o torcedor aí essa importância desse jogo treino com a bolizada ali do Sub-20, né? E também a expectativa para o próximo confronto aí do Bruscão aí diante do CSA. São duas importâncias. A primeira é de você poder manter os jogadores num ritmo, né? Queiro ou não queiro, esse é o primeiro, entre aspas, um coletivo que nós estamos fazendo com todos. E quando você faz no mesmo grupo, muitas das vezes a competitividade fica muito acirrada. Então você fazendo com o outro dá realmente um sentido de jogo, dá um sentido de conotação, de posicionamento do que eu quero. E eles acabam se entregando e entenderam bem. Mas a principal é dar o ritmo. E principalmente a segunda é observar a base. Dar uma olhada na garotada, o que o Brusque tem, o que pode acontecer. Tem jogadores interessantes na base. Tem alguns jogadores que a gente está observando aqui que quem sabe para um futuro pode vir ajudar demais. Eu acho que o clube tem que pensar nisso. Tem que pensar em novos valores, tem que pensar em base. E hoje foi uma grande oportunidade. Para nós, hoje foi excelente esse treinamento. Em relação ao próximo jogo, estamos no início, tem que regenerar, tem que recuperar. Muitos jogadores muito doloridos. E nós vamos precisar de todos. Então esse treinamento vai nos ajudar. Encarar o CSA, que hoje está numa sessão muito grande, vai ser difícil. Mas tenho certeza que do outro lado, eles estão pensando como vai encarar o Brusque. Porque o Brusque está numa sessão grande e com certeza vai ser um grande jogo. É isso aí, torcedores. Espero que tenha gostado. Esse foi mais um Brusque News. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar sempre a nossa transmissão. E vou dar outra dica para você. Acesse o canal TV Brusque, entra na aba Seja Membro e veja os planos que você tem para conteúdos exclusivos aqui na TV Brusque. Valeu! Acesse o canal TV Brusque, entra na aba Seja Membro e veja os planos que você tem para conteúdos exclusivos aqui na TV Brusque. Acesse o canal TV Brusque, entra na aba Seja Membro e veja os planos que você tem para conteúdos exclusivos aqui na TV Brusque. Acesse o canal TV Brusque, entra na aba Seja Membro e veja os planos que você tem para conteúdos exclusivos aqui na TV Brusque. Acesse o canal TV Brusque, entra na aba Seja Membro e veja os planos que você tem para conteúdos exclusivos aqui na TV Brusque.